Massa seca e massa molhada, dois extremos. Se você fizer o bloco, se você fizer a massa do bloco muito seca, você vai ter um bloco bonito, o acabamento dele tem uma tendência a ser mais bonito. O acabamento, ele desce mais rápido na máquina, na forma, você consegue ter uma massa um pouco mais seca, produz até mais, ele desce mais rápido. Só que a massa, se ela estiver muito seca, o bloco fica fraco. O bloco esfarinha. Se você fizer a massa muito molhada, você vai aumentar o fator água-cimento, também não é bom, mas eu vou te falar o que acontece na prática. Isso aí é tudo coisa da prática, da vivência que eu estou falando aqui. E isso, faculdade não ensina, né? Coisa que você aprende mesmo ali no campo de batalha. Se você fizer a massa muito molhada, galera, você vai ter um bloco resistente, ele demora mais para descer na máquina, a produção fica mais lenta, mas ele fica um bloco mais resistente. Então, o ideal é que você encontre um ponto médio entre a massa, é o ponto ideal da massa de produção do bloco. Nem a massa muito molhada, porque senão vai demorar para produzir, mas o bloco fica resistente. Geralmente, massas mais molhadas, dá uma resistência maior no bloco. Mas toma cuidado para não ficar muito molhada e ela começar ali a... Não descer, ela demora para descer na máquina. Talvez você vai tirar a prensa ali, a forma vai desenformar o bloco, ela gruda, vira um peteco, vira uma lambreca e aí dá uma dificuldade. Então, pode ser muito molhada. Massa seca, desce rápido, mas fica fraco. Então, tem que encontrar o ponto ideal dosagem. Estamos falando só de dosagem de água. Agora, se eu entrar em falar de agregados, pó de pedra, brita, zero, pedrisco, o pessoal fala muito, areia, tipos de areia para produzir o bloco, a nossa live vai ficar muito extensa. Mas o ideal é que cada caso, cada região do Brasil tenha um tipo de agregado específico. Isso é um pouco de... Os conhecimentos, é lógico, das propriedades de cada material é muito importante. E depois é campo de batalha, é teste, é encontrar o teu traço, encontrar a tua massa ideal e aí você vai conseguir fazer um bom bloco.